Nubale 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 N NAPTAVAIL NAPTAVAIL A verdade é o trabalho, é para o grande prazer O trabalho, o fanático é o trabalho A verdade é o trabalho, é para o grande prazer O fanático é o mesmo, o fanático é o mesmo Nós estamos no trabalho, mas é o mesmo trabalho O fanático é o mesmo, o fanático é o mesmo Nós estamos no trabalho, nós estamos no trabalho O fanático é o mesmo, o fanático é o mesmo Nós estamos no trabalho, nós estamos no trabalho Flazir fixe ou sous-contrôle O fanático é o mesmo, o fanático é o mesmo Opa! O fanático é o mesmo, o fanático é o mesmo O fanático é o mesmo, o fanático é o mesmo O fanático é o mesmo, o fanático é o mesmo Se puyo proplezi, me se puyo na ptabai O fanatic puyo, onde grite na ptabai O fanatic puyo O fanatic yo nemenu, oho, fanatic yo avenu Nukimuto na ptabai, oho, me se puyo na ptabai O fanatic yo nemenu, oho, fanatic yo avenu Nukimuto na ptabai, oho, nukimuto na ptabai O fanatic, na ptabai, na ptabai Se puyo proplezi, me se puyo na ptabai O fanatic puyo, na ptabai, na ptabai O fanatic puyo